O dinheiro. Como é que você ganha dinheiro? Então, essa importância que tem o que a gente faz, mostrar, está aqui. Ou vende, o mercado te tira, você não ganha dinheiro e ele cai. E eu não acredito em método matemático que seja sem você acreditar, que vai pra cima ou pra baixo. O que o seu setup está dizendo? Vai subir? Vai cair? Vocês têm uma vantagem que já estão acompanhando a gente há algum tempo. Então, vocês conseguem entender a linha de raciocínio que a gente usa. Tenta agora formar a sua linha de raciocínio. Onde é que está o dinheiro para o Walter, para o Matheus, para a Dora? Onde que está para o Leonel? O dinheiro. Como é que você ganha dinheiro? Você só quer ficar clicando ali na euforia, na emoção. Eu já passei dessa fase, mas passei por ela também. De querer acertar análise, não querer dinheiro. Então, depois você ganha, amadurece. E eu não perco mais grandes valores. Mas eu tenho uma leitura que eu considero ser excelente. O Monteiro não tem a leitura parecida com a minha, mas a leitura dele é excelente. O Paco não tem a minha leitura, mas a leitura dele é excelente. O Mineirinho, a mesma coisa. Então, assim, eles observaram coisas que, por mais que eu fale, não, média móvel, não, que Fibonacci. Aí o Monteiro meteu-lhe uma média de 200, enfiou um pivot point, a vela estorme, não sei o quê. Pum, chegou. Ele catou e deu outro sentido para o trade de ajuste que eu ensinei para ele, que ele ganhou dinheiro. Porque ele percebeu que era possível ganhar dinheiro fazendo de outras maneiras. Só que ele se agarrou primeiro a um propósito, a um básico. Depois ele permitiu que ele conseguisse visualizar o que era possível ser feito aqui. Então, essa importância que tem o que a gente faz, mostrar, estar aqui. O que aconteceu para ele, não é que ele aprendeu um método milagroso. O que aconteceu para ele é que ele conseguiu ver sentido nas coisas. Porque, no fundo, o Walter tem a família dele, a história dele, o que ele topa de tomar risco, de esprender de valor. Não é essa a parte que eu imponho. Não é que ele veio aqui, o mago ensinou ele a ganhar dinheiro, tem um segredo. Não. Começou a fazer sentido para ele. Vocês têm que fazer a coisa fazer sentido para vocês. Por mais que eu esteja aqui, o Rodrigo senta do meu lado quase todo dia. A gente pratica isso aqui do mesmo jeito. Como eu fui hoje. Rodo para pegar um movimento bom de baixo. Aqui, qual é a diferença? Só mais lento, clicando menos. Para mostrar, matematicamente, como é a forma de pensar. Agora, eu não fujo disso. Eu consigo ajudar vocês? Consigo. Só que tem boa parte das coisas que são. Então, vocês que vão fazer. Você precisa de alguém que te quebre e te mostre novas possibilidades. Porque a nossa mente, ela é um negócio muito complexo aqui. Você olha aqui, como a gente é limitado de entendimento, o nosso conhecimento é aqui. Quando você começa a abrir a coisa, cara, ele abre um leque, aí você fala, caramba, eu não sabia nada. E eu achava que eu sabia. Você vai tirando coisas da frente. Por isso que no começo é só ir devagar, praticar. Eu não consegui praticar. Eu fui para o pau também, só que eu me ferrei. O sensato seria a gente conseguir praticar. É difícil, porque a gente tem sonhos, a gente quer acelerar a coisa. Não, eu preciso fazer dinheiro, etc. Então, é bem complexo, gente. Quando eu entendi ponto de compra e ponto de venda, é uma coisa que aparenta ou soa como óbvio, mas não é. Para cada um, envolve um monte de coisa. Então, assim, tentem equilibrar a perspectiva de vocês baseado em erro e acerto, mas não no financeiro. Então, assim, acertar ponto e lembre-se, o aceleramento de entendimento, ele vem com você sempre trabalhar com a pressuposição do lado direito. Você tem que estar o tempo todo imaginando o que ele vai fazer. Bem, se ele for cair, ele vai no 460 e volta. Se ele for cair, ele vai vir agora romper, ele vai cair ali entre 200 e 130. Aí você vai falar, por que isso? Porque está no automático para mim. Quando eu faço isso, eu meio que estou cercando o índice para falar assim, cara, se ele fizer isso, ele tende a ir para cá, se ele for ali, tende a ir para lá. E eu vou criando convicção sobre como ele anda. Por que que não foi? Ah, ele parou na retração de 38 dessa vez, um exemplo. Que aí você não pode ignorar. Porque, assim, uma das coisas que frustra é você... Deve acontecer muito com vocês. Tipo assim, você fala, pô, o mercado vai subir, vai cair. Aí você vai subir, você compra, o mercado vai, te estopa e sobe. Você perde mesmo tendo acertado a análise. É de ficar muito puto, você vai, caramba. Ou vende, o mercado te tira, você não ganha dinheiro e ele cai mesmo. Aí você vai ver um detalhe. Você ficou posicionado com a região de stop no lugar errado. Você pôs três contratos e se tivesse ficado com dois, tinha andado certo. Detalhe, ajuste fino. Tchau. 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 Tchau.